Então, qual vai ser o real benefício? Porque 25 milhões, é esse o valor? 25 milhões de reais é um valor que dá para fazer muita coisa. É um investimento extremamente significativo e ele não pode, de maneira alguma, ser utilizado de forma irracional. E aqui eu falo irracional no significado mais literal do termo, porque recurso público tem que ser utilizado com muita racionalidade. E racionalidade significa que um montante desse tem que ter um benefício para a população proporcional a esse valor tão alto e que não pode ter prejuízos que, de repente, passem, ultrapassem os benefícios. O que eu tenho lido aqui em uma intervenção, por exemplo, de 4 milhões, veja, esse não é um dado científico e com relatórios, até porque não tem o poder de solicitar que alguém faça um estudo como esse, mas a Prefeitura tem. Com 4 milhões, seria possível fazer uma intervenção de sincronização de semáforo que traria mais benefício para o trânsito do que a trincheira. O que é isso? Teria câmeras, nas câmeras se veria o fluxo de carro a cada horário e se haveria uma programação de quanto tempo passa o sinal vermelho e quanto tempo passa o sinal verde de acordo com como está o fluxo naquele momento. Uma programação inteligente que melhora o trânsito e que não tem esses impactos todos que nós estamos prevendo em termos ambientais e sociais, em termos, inclusive, de emprego, de fazer com que aquela área da cidade não morra, não vire de repente um cruzamento deserto em que as mulheres tenham medo de passar, porque vai estar vazio e inseguro. Então, porque meu tempo já está se encaminhando para o final, eu queria aqui primeiro dizer que nós recebemos uma carta dos moradores afetados e nós vamos entregar essa carta no Ministério das Cidades que nós vamos... Como solicitado pelos moradores, que nós vamos continuar buscando aquelas informações às quais nós temos o direito por lei e que nos está sendo, infelizmente, sonegada pelo prefeito, porque o prazo de respondê-las já estourou sem nenhuma justificativa para não resposta, sem nenhum pedido de prorrogação do prazo, que a própria lei prevê, não tem a informação na hora, não tem problema, justifique e avise. Não houve isso, houve simplesmente... O meu ofício foi ignorado e até agora eu não sei por quê, se é porque não tem as informações ou se porque não acham que é por bem nos entregar. E nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis para que elas sejam fornecidas. Mas, por fim,